Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, eu tô com coça classica aí, ó. Serve pra todos os coças aí que usam aí o cabo do velocímetro aí, ó. Que usa a cabo ainda. Tem uns mais novo que é eletrônico, mas isso aqui é a cabo. E serve também pra outros tipos de carro aí que o velocímetro lá marca através do cabo aí. Pessoal, o seu velocímetro parou de marcar ali a velocidade. Como você vai fazer pra fazer o teste? Se é o problema na peça que vai na caixa ou se é o painel lá dentro do carro. Você vai desencaixar ali, ó. No caso do coça, ele fica ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aquele rumo lá do meu dedo lá, ó. Vai ter essa peça aqui, ó. Desse jeito aqui. Você pega uma chave, um alicate. Tira e puxa. Você vai ter acesso a essa ponta do cabo. O que você vai fazer, pessoal? Você vai precisar de uma outra pessoa. Ela vai lá dentro no painel. Vai ficar olhando lá o marcador. E você vai virar aqui, ó. O cabo, girar ele pra um lado e pro outro aqui, ó. Vai rodar ele, ó. Lá dentro, o ponteiro tem que se movimentar. Se caso você mexeu aqui e o ponteiro não se movimentou, o problema não vai tá na peça que vai na caixa. O problema vai tá lá no... No painel do carro por trás. Esse cabo foi trocado. E o carro funcionou. Marcou aí dois dias. Depois parou de marcar. Eu fiz o teste aqui. O problema não tá aqui. E o problema tá lá no... No painel do veículo lá por trás. Então, ali... É... Fazer a desmontagem aí. E ver se rompeu a ponta do cabo. Ou então, ali um encaixe que vai no painel ali por trás ali. Beleza, pessoal? Se estiver passando por isso. É... Aí, ó. Faz esse teste aí que vai ajudar bastante aí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Deu like. Se inscreva no canal que não for esquecido. Tamo junto. Valeu!